aí inaugurei o restaurante com a mão na tipoia, esperando pra operar porque como rompeu tudo que é ligamento, nervo tudo, precisava vir um fio dos Estados Unidos pra ligar o meu nervo então demorou 40 dias com 40 dias, com o buraco aberto tomando antibiótico saca? Então eu tinha que ir no hospital, cara, dia sim, dia não tinha que ir no hospital e aí o médico nessa de fazer meus exames, ele virou pra mim e falou assim meu, você tá ligado, você tá com pressão alta, pré-diabético tava quase 100 quilos ele virou pra mim e falou assim você precisa fazer um esporte, cara aí veio o propósito tudo tem um propósito, irmão galera, na moral, olha o começo da história desse cara, mano só o começo da história, velho aí você descobriu que você tinha todas essas paradas eu tava com pressão alta pra caramba ele falou, você vai ter que tomar uns remédios pra pressão alta mas cara, você tem 30 anos, você vai começar a tomar remédio agora quando você tiver 60 anos, você tá podido seu lifestyle era tipo era uma merda breja breja todo dia todo dia era muita breja todo dia eu ficava até o final do restaurante até da pizzaria depois do restaurante ficava até as 3 horas da manhã os amigos colavam aí não dá nem pra imaginar você com 100 quilos 100 quilos, velho você vê as fotos, dá até medo que história louca aí beleza o médico chegou, deu um salve ele falou, você precisa fazer alguma coisa só que não pode ser um futebolzinho de fim de semana saca? você tem que fazer um esporte nem vôlei porque você tá capando nem tênis nem tênis nada que você use essa bosta nem sua mão boba e me arrumou ficou bobo um ano cara e aí ele falou vai arrumar uma coisa pra fazer vai correr e meu, correr é lindo porque você compra um par de tênis você corre a hora que você quiser no lugar que você tiver cara não tem desculpa meia horinha que você tenha você faz entendeu? viajou pô, tênis corre já era é mano e eu acho desculpa é uma brisa muito boa você tá devendo é uma brisa muito boa eu até planilha mandei pro cara mas deixa eu te falar eu vou depois te mostrar meu baguinho meu aplicativo eu tava correndo pra caramba mano tava seguindo planilha tava corredor tem que seguir planilha aí a Isa nasceu mano me deu uma bugada achei mais uma desculpa a Isa é pai agora mano, eu tava bom mano tava já planejando com o Daniel já correr a São Silvestre você tá fodido então o Daniel tá correndo nada você tá ferrado ele vai em casa ele me leva um kit de faca de churrasco Daniel é tipo treininho de 5k churrasco 5 horas não evolui tua corrida pós treino não fecha a conta não, não vai fechar não cara, mas correr eu vou falar pra você é libertador porque quando eu comecei a correr é tipo assim não, eu vou só caminhar aí você começa a caminhar pô, legal deixa eu dar uma corridinha aí você corre 2km você fala, legal aí no outro dia você já fala mano, eu vou bater um recorde aí você começa e vai embora e eu tava correndo ali pro lado do de Tatiba porra, tem uns lugares mano que é animal, cara e aí eu cheguei a correr mano, 7km aí eu já tava meio feliz eu falei, mano se eu começar a treinar bastante a corridinha é 15, né cara, o dia que nós corremos junto lá nós corremos uns 5, cara e eu corri bem e aquele dia eu tava podre mano, porque eu não tava agora nós tava no condomínio morando lá a gente marcou uma corridinha e mano, eu corri lá sei lá, 5km e ficou de boa não tava nem pegando foi legal tá aqui um novo desafio João São Silvestre em dezembro, né 31, né tem que ver se vai ter esse ano puta, verdade não, mas até lá tem, mano sei lá, cara corrida tá tudo muito difícil é aglomeração pra caralho, né eu tô fazendo movimento pra corrida voltar, né pros eventos de corrida voltar só o início também da corrida é aglomeração que o final são poucos afinal depois afinal de São Silvestre é festa da Paulista, cara é mais aglomeração ainda mais ainda, né